É a última bola do campeonato É o último lance Vai perder, vai perder Perdeu Eita Perdeu Ai meu pai Pra fora Pra fora do meu gol Impressionante meu Vai acabar o jogo Enquanto isso Fica aflitos Terminou O Fânico campeão O Fânico campeão Do Brasil Inglaterra 2020 Mais um título É o Flamigaço É o Flamigaço É o Flamigaço 7-1 Tito É o Flamigaço É o Flamigaço É o Flamigaço Tchau, tchau.